Música Olá, o Interesse Público começa agora. Aqui você acompanha reportagens e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público Federal na defesa dos direitos do cidadão, do patrimônio público e do meio ambiente. Veja os destaques do programa de hoje. O Ministério Público Federal discute saúde mental, povos ciganos, comunicação social e a atuação da Comissão da Verdade em Fórum Mundial dos Direitos Humanos em Brasília. Você sabe quem paga as contas das obras para a Copa do Mundo de 2014? O MPF no Distrito Federal quer que a FIFA assuma o custo de todas as instalações temporárias projetadas para o Mundial de Futebol. Câmara do Consumidor do Ministério Público Federal defende a apuração detalhada sobre irregularidades cometidas por emissoras de TV aberta. Em Pernambuco, MPF aciona a Prefeitura de Petrolina na Justiça para garantir a recuperação de áreas degradadas às margens do Rio São Francisco. E veja também, o Ministério Público Federal em Minas Gerais pede água e esgoto para ciganos do Grupo Calom, que vivem há mais de 30 anos em Belo Horizonte. Essas e outras notícias agora aqui no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Em dezembro, Brasília foi sede da primeira edição do Fórum Mundial de Direitos Humanos. A parceria do Governo Federal com entidades da sociedade civil e outros órgãos reuniu cerca de 10 mil pessoas de mais de 80 países. O encontro teve conferências, debates temáticos e atividades sobre os direitos humanos no mundo. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão apresentou temas importantes nos quatro dias de discussão. Saúde mental, povos ciganos, comunicação social e direito à memória e à verdade. Esses foram alguns dos temas em destaque no Fórum, que reuniu representantes de movimentos sociais e do poder público. Promovido pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, A proposta do evento foi a de estabelecer um espaço de debate sobre os principais avanços e desafios relacionados aos direitos humanos. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão participou do diálogo e da troca de experiências, discutindo sobre assuntos ligados à cidadania. Entre eles, o respeito aos direitos das pessoas com transtornos mentais, uma das preocupações do MPF em 2013. Para este Procurador da República, é urgente o desenvolvimento de critérios mínimos para a interdição e a curatela, que é o procedimento jurídico em que um responsável é nomeado para cuidar dos bens do doente. Nós, na verdade, acabamos sendo uma rede que está sendo desenvolvida a partir dessa desinstitucionalização dos hospitais psiquiátricos e essa rede de atenção psicossocial, ela atende esses pacientes, esses usuários. O nosso desafio agora é fazer com que essa rede também incorpore aquelas pessoas que têm transtorno mental e que se encontram em conflito com a lei, ou seja, aquelas que cumprem medidas de segurança em hospital de custódia e tratamento ou mesmo em presídios. Ainda durante o fórum, a Organização das Nações Unidas entregou à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão um estudo sobre a relação entre a classificação indicativa dos programas veiculados pela televisão aberta e a liberdade de expressão. O estudo vai servir de base para a atuação da Procuradoria na área, já que tramita no Supremo Tribunal Federal uma ação que questiona a política de classificação indicativa adotada pelo governo brasileiro. Para nós é de grande importância, sobretudo, quando a gente sabe que existe uma ação direta de constitucionalidade questionando um dispositivo do Estatuto da Criança e do Adolescente que exatamente trata de se aplicar multa para aqueles meios de comunicação que não cumprirem a classificação indicativa. E para nós isso é um sinal de civilidade, porque nós não estamos fazendo censura prévia, muito menos o governo. O que nós estamos dizendo é que você pode passar qualquer tipo de filme, inclusive os piores conteúdos, mas desde que seja dentro de uma faixa de horário adequada. Os direitos dos povos ciganos também foram tema proposto pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão no Fórum Mundial de Direitos Humanos. Por todo o país, os ciganos sofrem com falta de moradia, saúde e educação. Entre as atuações do Ministério Público Federal está de garantir os direitos básicos dessas comunidades. Há uma invisibilidade a respeito de quem são os ciganos, onde estão os ciganos e quais são os seus direitos que não estão sendo respeitados. Há a falta de registro de nascimento, há a falta de um reconhecimento de uma área de acampamento ou lugares de moradia, há uma falta de políticas públicas de moradia, de habitação, há uma falta de reconhecimento da diversidade étnica e cultural e, como consequência, uma perspectiva de uma educação diferenciada que respeite a sua história pessoal de vida. E, portanto, tudo isso faz com que a discriminação e o preconceito devorem o cotidiano dos ciganos. De acordo com essa cigana de Peruíbe, São Paulo, do Grupo Calim, a invisibilidade é um dos grandes problemas enfrentados pela população. Nós somos completamente invisíveis, porque se a gente não tem, somos quase 100% analfabetos, se a gente não tem direito à saúde, se não tem direito à moradia, somos invisíveis. Este procurador da República confirmou que a falta de políticas públicas também prejudica os ciganos da Paraíba. O Estado concentra a maior população cigana fixa do país. Lá em Souza, a comunidade cigana é estimada em mais de 260 famílias e eles sofrem graves problemas, principalmente relacionados à falta de infraestrutura dos ranchos em que eles habitam, como também mais problemas acarretados pela miséria. Além disso, os ciganos, infelizmente, ainda são vítimas de discriminação. Mas o Ministério Público Federal tem buscado manter uma interlocução permanente com essas comunidades para que o poder público, principalmente o municipal, assuma suas responsabilidades e empodere, melhore a situação de vida daquelas pessoas. Em Minas Gerais, a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão pede água encanada e rede de esgoto para ciganos do Grupo Calom, que vivem em condições subhumanas há mais de 30 anos em Belo Horizonte. Para garantir esses direitos básicos à comunidade, algumas recomendações foram encaminhadas à Prefeitura e à empresa responsável pelo abastecimento de água na capital mineira. O sorriso revela os dentes de ouro. A forma de se vestir preserva as tradições. E no lugar das casas, eles vivem em barracas de luna. No Brasil, associações ciganas estimam que exista um milhão de ciganos no país. A maior parte chegou ao Brasil expulsa de Portugal no período colonial. Estigmatizados e discriminados, os ciganos brasileiros lutam para manter as suas características. A maior parte ganha vida por meio do pequeno comércio. Em Belo Horizonte, cerca de 70 famílias da etnia Calom ocupam e lutam para permanecer em um terreno do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, há mais de 30 anos. Esta historiadora adotou a causa dos ciganos e revela ter confirmado que muitos não têm nem certidão de nascimento. É uma comunidade tradicional completamente excluída de todo o processo brasileiro, inclusive social e produtivo, processo político, é completamente à margem. A energia chegou há apenas dois meses. Não existe água potável e nem rede de esgoto. Os banheiros são feitos de pedaços de madeira e lona, sem nenhuma condição de higiene. Mas, na maioria das vezes, eles são obrigados a usar as matas próximas. Tem que basear a hora que um vai e outro não vai, então é ruim demais. A água que os ciganos usam para banho e para lavar louças, chega ao acampamento por meio dos chamados gatos. A dona Benedita, uma das muitas costureiras da comunidade, luta dia após dia para não se entregar à resignação. Os ciganos precisam de uma casa, precisam de um banheiro, precisam de um lar. A situação dos ciganos levou a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, órgão do Ministério Público Federal, a recomendar a Prefeitura de Belo Horizonte e a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a realização de obras para o fornecimento regular de água e a instalação de rede de esgoto na comunidade. Para o Ministério Público Federal, o cenário representa grave violação do princípio da dignidade humana. Nosso esforço é para juntar órgãos públicos junto com os próprios ciganos, empoderar os ciganos para poderem nos dizer onde dói a dor e para juntos entendermos como fazer para superar as dificuldades. O presidente da Associação dos Ciganos Caluns conta que a comunidade sofre com a discriminação e que a falta de estrutura torna a vida ainda mais difícil. Ele espera que a atuação do Ministério Público Federal ajude os ciganos a conquistarem uma vida mais digna. A partir daí então que o Ministério Público Federal começou a intervir dentro da comunidade, que as coisas começaram a clarear e está clareando. Como a luz, nós temos a luz agora, precisamos da água porque nós queremos pagar a água, queremos pagar a luz e a rede de esgoto, que cada um possa fazer um banheiro. De acordo com a superintendente da Copasa, não existe impedimento por parte da empresa para o fornecimento da rede de esgoto e sim pré-requisitos, como o terreno ser de propriedade de quem solicita a ligação e a construção do ramal de esgoto até a rua. Aquele terreno é do DENIT, então é preciso que o DENIT autorize a eles pedir essa ligação de água. O Ministério Público Federal também recomendou à Prefeitura de Belo Horizonte a construção de instalações sanitárias no acampamento, até que seja resolvida a questão fundiária. A comunidade cigana é um povo igual aos outros, porém tem um costume só diferente. O nomandismo não é a tradição do cigano. A tradição do cigano é as suas festas, suas vestes, os seus costumes, seus dialetos. É isso que é a comunidade cigana, é isso que é o costume da comunidade cigana. No próximo bloco, você sabe quem paga as contas das obras da Copa do Mundo de 2014? O MPF, no Distrito Federal, quer que a FIFA assuma o custo de todas as instalações temporárias programadas para o Mundial de Futebol, daqui a pouco.